Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariani estou terminando aqui meu treino o vídeo de peitoral que já entrou no canal e vocês curtiram Giga tá no banheiro a ideia é o seguinte pessoal, nós temos uma outra gravação pra fazer eu e o Giga nós vamos no shopping trazer um conteúdo pra vocês sobre alimentação pós treino e calorias de um alimento lixo, de uma refeição lixo versus caloria de alimentos limpos qual é o balanço em cima disso, qual é o volume mas eu quero que o Giga vá de regata só que todo mundo no time sabe que o Giga não gosta de andar de regata o Giga não gosta de assustar criancinhas então ó eu vou esconder a camiseta do Giga e ele só vai ter a regata pra ir e aí o Giga vai entrar de regata vamos shopping onde é a camiseta? hã? onde é a camiseta? cheiro, minha camiseta tá aqui só camiseta, você tá de camiseta caramba vamos lá da dac, nesse que eu tava qual camiseta? da dac, nesse que eu tava a gente não tava no banheiro deixa aqui em cima na mala tá lá na camiseta, no banheiro lá eu tava falando já pra galera da integral tv que você não gosta de usar regata Giga, eu peguei sua camiseta, mas aceita um desafio vamos dar um rolê no shopping de regata e vamos ver a reação da galera vai não, 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 não só essa vez, só essa vez, só essa vez, só essa vez por favor, por favor, só essa vez eu não gosto de regata como diz meu filho, por favor, por favor, vai só essa vez, vai só essa vez vambora tô só um pó, meu só um pó, não ele acaba com a minha hostilha você vai de regata e eu vou de inclusão da dac nesse que nem tem ano eu vou chegar perto de você de regata e aí Renata, beleza? bem, querido que você tá irmão tô falando do seu trabalho, cara obrigado, viu cara que isso, né tchau pessoal, qual é a brincadeira de hoje? a brincadeira de hoje é o seguinte informação pra vocês eu vou fazer um prato saudável prato que eu tô acostumado a fazer de dieta mas com muitas calorias fiz um treino pesado com o Giga preciso comer bem então, vou fazer um prato arroz, frango, legumes, vegetais vocês vão acompanhar o prato self-service bonito que tem aqui no shopping só que o meu amigo Giga beneficiando-se daquela genética maravilhosa que ele tem falou, Renatão eu não vou comer isso aí não meu corpo está precisando de calorias mais pesadas e ele foi pro outro lado da praça de alimentação pegar um belo do hambúrguer ele falou assim, hoje eu vou comer o maior hambúrguer que tem lá na lanchonete ele tá lá pegando o dele eu tô aqui pegando o meu humilde prato qual é a diferença em calorias do prato do Giga e do meu prato em valor nutricional volume será que uma pessoa seria capaz de comer o meu prato que vai bater quase um quilo? será que a pessoa aguenta comer o hambúrguer do Giga? fica aí comigo e tirem você as suas conclusões e absorva um pouco de conhecimento eu gosto muito de comida japonesa mas hoje não é dia as pessoas acham que comida japonesa é uma comida de dieta muitos não sabem, mas esse arroz aqui ó ele é feito com açúcar pra fazer ele, eles preparam esse arroz e misturam açúcar muito que tem aqui dentro é fritura então a comida japonesa ela é muito mais saudável do que uma pizza do que um hambúrguer mas pra enquadrar na dieta tem que tomar um pouco de cuidado hoje não vale pegar um pouquinho de ceviche isso aqui nada mais é do que tilápia crua temperada então vamos um pouquinho de tilápia crua temperada eu gosto desse pepino japonês aqui o prato vai ficar grande tá gente? não é prato pequenininho não é de dieta mas é calórico tabule tabule é muito gostoso mas cuidado tabule tem trigo essa sementinha aqui é trigo carboidrato puro gosto muito de beterraba as pessoas acham que beterraba é rica em ferro né ela não é muito rica em ferro não existem alimentos que contém muito mais ferro que a beterraba é que a cor dela nos dá essa impressão né a batata doce a batata doce eu pulo não quero batata doce um pouco dessa alface aqui gosto rapaz eu não comecei a colocar comida e já tá assim será que vai caber a comida aqui Maurício? não chegou nem nas proteínas ali ainda não chegou nem no carro pegar uma garrafinha de água mesmo água é vida eu tenho o arroz integral e o arroz branco eu vou comer arroz branco não arroz integral só que a quantidade de vegetais legumes e proteína que eu tenho esse carboidrato do arroz branco vai demorar para ser quebrado tal qual o carboidrato do arroz integral feijãozinho? feijãozinho você sabia que a mistura arroz e feijão traz os 9 aminoácidos que você precisa? alguns deles estão presentes no arroz outros no feijão essa mistura traz em pouca quantidade mas traz um pouquinho de ovinho? não chegou não esse ovo tá com muito queijo cuidado tá? a omelete engana vamos pegar um franguinho ah um franguinho um franguinho dois franguinhos é bom que o frango ele vai fazer um muro de arrimo aqui para não deixar cair hambúrguer de carne magra aqui é um bolho de frango vamos provar uma bolha mais o que você acha que vai pesar mesmo? o pessoal fala assim né hein uma boa pergunta quando será que vai pesar? eu acho que vai pesar na casa de uns 900 gramas o pessoal geralmente pergunta Renato, dieta não tem que bater macros? tem, tem que bater macros tá gente só que eu teria que estar pesando bonitinho mas eu não estou em preparação eu estou com muita fome eu preciso de alimento em bastante quantidade aqui deve ter aproximadamente é 80 gramas de carbo uns 80 gramas de proteína vegetais e legumes gordura em pouca quantidade meu corpo não trabalha muito bem com gordura eu prefiro altas cargas de carboidrato e proteína então gordura que está bem levinha aqui deve ter no máximo uns 25 gramas 972 gramas quase um quilo de comida bom pessoal é o seguinte eu fiz meu prato como eu brinquei com vocês o Giga beneficiando-se da sua genética foi lá e pediu o lanche dele Giga qual o lanche que você pediu aí? o que ele tem? pedi um stacker 5.0 são 5 hambúrgueres queijo bastante bacon e todos os condimentos batatinha frita batata frita com cheddar e bacon quase nada de bacon quase nada e para descer tudo isso o que você pegou para engolir? eu peguei um suquinho de uva né integral integral com a suquinha diga eu peguei 500 gramas aproximadamente de arroz e feijão 300 gramas de carne e uns 170 gramas a 200 gramas de vegetais e legumes meu prato deu 972 gramas praticamente um quilo pouca gordura muito carboidrato muita proteína para suprir aquele treino que nós fizemos o seu tem uma quantidade de calorias muito grandes você como nutricionista qual a distribuição calórica entre eles aqui? bom, vamos lá só esse lanche aqui ele tem 2.260 calorias quanto? 2.260 calorias só o lanche cara, vamos fazer uma conta burra aqui 2.260 calorias de arroz vamos ver as calorias do arroz esse hambúrguer tem as calorias de 1.800 gramas de arroz cozido para você ver aí agora a distribuição calórica proteína, carboidrato e gordura do meu prato para o seu prato o que aqui tem muito mais do que aí muito menos e vice-versa? aqui basicamente aqui a gordura né a gordura tempera por isso que é tão calórico aqui você vai ter e nem é tão pesado assim ó sabe quantos gramas tem de gordura aqui? 145 gramas de gordura 145 gramas de gordura? de gordura no meu prato tem aproximadamente 25 gramas só você vê a diferença a gordura né todo mundo sabe é básico 1 grama de gordura vai te dar 9 calorias então você põe 145 gramas vezes 9 vê o quanto que ele vai dar de calorias gira, as pessoas querem que você abra o lanche abre o lanche aí o Brandão que ia gostar aqui ó do o Brandão ia gostar do dia do lixo dele olha o tamanho disso olha o tanto de queijo, de bacon diga o que é mais fácil comer? 1 kg dessa comida limpa ou esse hambúrguer, essa batata frita e esse sujo? bom aqui você vai ter mais palatividade para comer né a gordura densidade calórica né exatamente você te dá mais aptidão você fica com mais vontade você saliva para comer então você vai comer com o maior prazer né para quem se estudia um não atleta uma pessoa que não está preocupada com saúde é claro que aqui você vai se deliciar muito mais as suas papilas degustativas vão aguçar muito com o tanto de gordura que tem são coisas gostosas sódio também né isso aqui tem uma bomba de sódio a mistura carboidrato gordura e sódio deixa o alimento espetacular maravilhoso de sabor exatamente por isso que para comer lógico que o lanche desse vai te saciar mas você vai comer muito mais fácil que uma comida né e como você explicou como ele tem muita gordura a densidade calórica desse alimento é muito grande então por exemplo para eu chegar nas calorias desse lanche aqui olha o que eu tenho que comer 1 kg exatamente esse lanche deve ter o que? aproximadamente uns 450 gramas por aí por aí metade vamos comer galera isso aqui foi uma demonstração mas como não se pode jogar comida fora eu vou comer esse lanche aqui né não vou jogar no lixo né vamos ver vocês vão ter que acompanhar aí o Maurício vai acelerar as câmeras e você vai ter que acompanhar aí se eu vou dar conta de comer 1 kg de comida e se o Giga dar conta de comer 1 kg de hambúrguer olha tem um fã do canal aí pergunta pro fã do canal aqui ó fala aí fala Renatão e aí tudo bom? 1 kg de arroz, feijão e carne você dá conta de comer? não dá né João é muita coisa muita comida pra mim e aquele ali? ali é tranquilo já mandei um desse hoje boa tá vendo como é mais fácil? vocês estão competindo aí então? é vamos ver vamos ver então não engasga não não engasga não não engasga não pesado pesado hein pesado hein é pra você né Giga muita carne muita carne mesmo ajuda aí mano para uma avançada não perder não ó deixa eu ter uma ideia como é que são fatores genéticos se eu comer esse hambúrguer do Giga se eu comer essa batata do Giga e tomar esse suco do Giga eu não vou ficar igual ao Giga eu vou ficar igual ao Faustão antes da cirurgia bariátrica a Ju come um lanche desse Giga come tranquilo amigo come ou não come? come fácil Ju é a esposa do Giga a gente brinca porque meu a Ju come se bobear comer com o Giga né Giga come mesmo morcião gastei tantas calorias no treino com o Giga que tá fácil pra comer isso aqui né tá macabando tá macabando eu acabei pegar um lanchinho falta a batatinha o Maurício não quis ajudar tá começando a entrar na zona de equilíbrio peguei água com gás tu gosta não? eu odeio água com gás sério? ó o Cailão gosta só com limão eu amo água com gás eu amo água com gás eu tomo o dia inteiro é mesmo? será que o seu segredo é esse? a partir de agora só tomo água com gás eu fiz uma promessa eu fiz uma promessa para de tomar um refrigerante pro resto da vida é mesmo? pro resto da vida? pro resto da vida eu era muito viciado principalmente de Coca Zero muito muito eu era tão viciado de acordar logo cedo de manhã a primeira coisa que eu fazia é tomar Coca Zero Coca Zero de manhã? dia inteiro eu tomava 4 litros de Coca Zero por dia mano eu juro por Deus você que foi um cientista de preferência da NASA de Harvard estuda esse homem pra entender onde que ele vai? ele come hambúrguer tomava Coca Zero no café da manhã e ele é o maior do time da Darkness eu como arroz e frango gente agora eu cortei eu sou o menor do time da Darkness agora eu cortei me prometo cortou? acabou só água com gás ou suco quem come um hambúrguer de 5 hambúrgueres mais batata com cheddar e bacon deixa seu comentário aí deixa seu comentário aí fio da mãe tô bem fumi não tô cheio percebo que meu corpo comeu o que precisava não tô estufado barriga nada treino foi puxado já faziam aproximadamente agora são 3 e meia fazia já umas 4 horas e meia que eu não comia até sair de casa pior que não Mauricião não sei de lá meia de e meia 11 e meia 11 e meia meia de e meia meia de e quinze você tava ligando pro Giga você tava comendo meia de e quinze no carro meia de e quinze verdade 3 e meia caramba só fazem 3 horas que eu comia e eu tô morrendo de fome rapaz qual foi o último horário da sua refeição? 11 horas 11 estudem o Giga eu como um quilo a cada 3 em 3 horas pra manter meus humilde 101 quilos esse cara faz 3 refeições por dia pra manter 130 quilos quase comeu? mas isso vai mudar vai mudar? vai mudar? vai mudar? vai mudar? vai mudar? vai mudar? vai mudar é o seguinte Giga um desafio pra você também vamos achar um campeonato na gringa pra você participar você topa? topa topa? pessoal deixa um comentário aí no vídeo apoiando o Giga nós enfim Rafael Brandão Horst todos nós estamos implorando pra esse fenômeno genético subir nos palcos e bugar tudo e ele tá se comprometendo com vocês de que eu posso ir lá escolher com ele um campeonato na gringa pra gente bugar os gringos lá isso aí respeito a galera que acompanha o canal aos nossos fãs que pedem eu vou fazer por vocês eu vou me preparar vou tentar pôr no melhor shape da minha vida pra mostrar pra vocês Giga explica o que você tava explicando pra gente sobre essa sua situação de não ser um cara muito competitivo de você amar esse lifestyle mas você não tá sempre no palco porque a sua característica não vai por um cara ser competitivo apesar de amar esse esporte né? é como a gente treinou aí desde que a gente começou a treinar na Nautix que é um celeiro de bodybuilder só tinha atletas eu desde que eu entrei lá e eu vi os atletas eu falava cara eu quero ficar igual esses caras eu quero ter o shape desses caras mas eu não quero competir eu não quero subir no palco eu amo musculação eu amo treinar eu quero ficar forte o quanto maior puder mas eu desde pequeno nunca fui muito competitivo eu não ligo de ah eu preciso ser melhor que eu preciso ganhar eu sempre fico muito tranquilo eu faço por mim eu gosto de me sentir bem com aquilo que eu faço amo musculação musculação é minha vida mas nunca fui assim de querer subir no palco de querer competir com outras pessoas eu mesmo mesmo tenho os melhores amigos meus são todos atletas e mesmo tendo um físico de atleta uma genética excelente uma linha que te favorece muito mas é aquele negócio é o que o Giga tava explicando o esporte não tá ligado no palco tá ligado no seu estilo de vida o Giga ele é um atleta ele é um fisiculturista acima de tudo pelo estilo de vida que ele leva ele já competiu já participou de campeonatos campeão overall mas ele não me encanta tanto assim não me encanta o processo não o o palco a competitividade não você não tem aquela necessidade de ganhar isso eu gosto de treinar eu gosto de ficar forte quero ficar grande se você vai ganhar dos outros ou não não importa eu acho assim eu treino de mim desde pequeno desde quando eu comecei a treinar é muito subjetivo cada um tem um shape cada um tem uma linha é gosto as vezes o que foi campeão por exemplo eu teve um campeão Mr. Olympia pô legal foi campeão mas as vezes eu gosto mais do físico do terceiro do quarto colocado é uma coisa que eu mais o gosto de linha de shape não pelo título em si as vezes é mais pelo estético do que o volume é exatamente mas admiro admiro muito muito cara eu aplaudo de pé né nossos amigos você Brandão Horst acho lindo vou lá torço até o último gosto muito de ver mas como o pessoal está pedindo bastante quantos mensagens você não recebe que a galera pedindo? todos os dias todos os dias pessoal quando a gente vai ver no palco e realmente assim eu vou falar que eu estava meio desmotivado para isso para competir eu não estava muito mais motivado mas teve uma pessoa que chegou conversou comigo é eu e ela me olhou no olho e essa pessoa acreditou mais em mim do que eu mesmo e me deu um estalo e eu falei cara eu vou fazer que foi o Brandão o Brandão me chamou teve uma conversa comigo e cara ele me fez querer sabe ele me fez querer admiro demais esse moleque você sabe não só o atleta o Rafa Brandão é quem conhece ele como amigo sabe a pessoa que ele é o quanto carismático quanto que ele é uma pessoa bondosa amoroso amoroso e apesar de eu ter 15 anos a mais que ele hoje ele me motiva ele me motiva ele me motiva ele me motiva é um cara é um prazer estar com ele todos os dias eu posso treinar com ele todos os dias eu frequento a casa do cara então se ele falou que vai estar junto comigo ele falou eu acredito em você vamos fazer junto então vamos vamos fazer junto Fábio Giga enfim nos palcos gente eu estou feliz demais sabe por quê? porque esse cara no palco fica muito foda fica muito legal e vocês vão participar vocês vão acompanhar e vão ver tudo isso aí Giga estou muito feliz irmão vamos voltar eu vou prometo que eu vou dar o melhor de mim eu acho que vamos ter que subir para ganhar mas não prometo típulos eu prometo dar o meu melhor prometo colocar o meu melhor físico da minha vida espero não decepcionar as pessoas que acreditam em mim tanto o pessoal que curte o canal quanto vocês nossos amigos você é um cara que sempre me apoiou também e espero não decepcionar vocês espero que Deus abençoe aqui dentro do certo aí faça uma operação bacana para mostrar para a galera quero pelo menos uma vez falar aí galera esse é meu shape de palco e se a galera gostar apoiar vim junto né ajudar nessa preparação vai ser bem legal a única coisa que eu vou mudar agora Giga é que a partir de hoje eu vou tomar 2 litros de água com gás por dia durante 2 meses se o meu peso começar a melhorar e se eu começar a ficar mais perto do que você é eu descobri o seu segredo e vou fazer um vídeo que vai bater 2 milhões o segredo do Giga está na água com gás enquanto eu tomo minha água com gás quem gostou do vídeo? quem gostou do vídeo deixa seu like deixa seu comentário inscrevam no canal vou tomar 2 litros de tudo se você tem alguma dúvida alguma sugestão aí deixa seu comentário chama a galera para assistir os vídeos se inscrevam aí porque aqui nós trazemos conteúdo aqui a gente não fica de mimimi a gente quer trazer conteúdo quer agregar na vida de vocês e não ficar fazendo palhaçada certo? se eu não ficar grande com água com gás vou xingar tanto você cuidado para não dilatar a barriga de tanto gás não 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 você